Música Kanimu ua mukina O iu kinu o lo a mi ki va nel a kaa Na amaremo abibi a kaa Kinu o lo a mi ki va nel a kaa Na bibi yaram mamakaa Mela lei uo uo agaa Iu un laka mento a namori a kaa Ii eie raka oi oi ba uetulo agaa Eexene moi un ikito tu lakaa Wali nalaka mu taboo lamento Aka oai ale o a raali a ya Wali nalaka mu paroo lamento Aqui tu é laleu aquela lia Olo e flora e o utilela Oni hirou a acu vinha Ou a vinyerela kui a tokelela E cada ritina umora Olo e flora e o utilela Oni hirou a acu vinha Mashi wa vinyerela kui a tokelela Mentoria na umora Imerta jiruto Aquele abraço Aquele abraço Mentoria na umora Olo e o utilela Tenki umora Olo e o utilela Olo e utilela Olo e utilela Olo e utilela Olo e o utilela Olo e utilela Olo e utilela Kau è utilela Kawa ativela pipi akami Aena ya ana aminyarubai chale Mashe tzulo haya miki achale Wala pena miki male Anapuya wakusha pipi ale Olo e lora yo utivela Oni roha kubo venya Wavenyelela kuyapro kerela Eka lariti na umora Olo e lora yo utivela Oni roha kubo venya Machu a venyerera kuyapro kerela Mentoria na umora Olo e lora yo utivela Oni roha kubo venya Olo e lora yo utivela Wavenyelela kuyapro kerela Wavenyelela kuyapro kerela Eka lariti na umora Olo e lora yo utivela Oni roha kubo venya Wavenyelela kuyapro kerela 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 Amando trepar